O PORTO VELHO HOTEL Onde é a Embratel A Casa Seja, onde é a Capitania E o Moreira também era o nosso céu Onde é o museu, era uma grande pensão Onde é o Lacerda, era a Vila Confusão De madrugada, nozelada Um boteco sem calçada Na ladeira pra Baixa da União Hoje muito tempo já passou Mas não passou o tempo da tradição Meu corpo velho, ponto ou ponto do velho Serás sempre a princesinha da madeira O PORTO VELHO HOTEL O PORTO VELHO HOTEL